E agora a moeda. Muita gente pergunta qual dinheiro eu levo para lá. Eles usam o peso argentino, mas eles também aceitam, assim como o Buenos Aires, eles aceitam o dólar. O dólar é muito bem aceito lá. Qual que é a nossa dica, gente? A Argentina, diferente do mundo todo, eles têm um processo um pouquinho diferente. O dólar, se você pesquisar hoje quanto está valendo, no site oficial, no Google, no que for, o governo informa que, por exemplo, hoje se você jogar um dólar com um dólar, você compra 145 pesos argentino, tá? Um dólar, 140 pesos argentinos. Se você comprar na casa de câmbio do seu país, na sua cidade, o que for. Agora existe um dólar paralelo, que não é um dólar tão legal, legalizado lá, mas que é o dólar que as pessoas trocam muitas vezes em casas de câmbio um pouquinho mais escondidas, em alguns lugares lá na cidade, que o câmbio acaba sendo metade desse valor. É um absurdo. Só na Argentina acontece isso, porque a moeda está muito enfraquecida. Então, só para vocês terem uma noção, o câmbio paralelo, o câmbio blue, que eles chamam, hoje, um dólar, você compra 282 pesos. É o dobro do que se você comprar antes no aeroporto. Então, para a Argentina, qual que é a dica que a gente dá? Tenta comprar o câmbio paralelo. É muito mais barato você economizar muito. Mas, nesses lugares ilegais, assim, meio, não ilegais, mas informais, a gente acha arriscado, até por segurança, nota falsa. Uma dica que todo mundo está dando e fazendo, que a gente não entendeu até agora por que está acontecendo, mas está acontecendo e todo mundo já faz, faz meses, é... Existe uma empresa que se chama Western Union. É uma empresa muito grande aí no mundo todo, que tem várias lojas espalhadas nas cidades. Tem Bariloche 2 lá no centrinho. Como que faz? Você envia o dinheiro do seu país para uma conta, você vai abrir lá, entra na Western Union, você vai enviar, vai, 1.500 dólares para lá, para a Argentina. Eles vão converter em pesos nessa moeda boa do câmbio paralelo, que só quer uma loja oficial, tudo bem, a empresa bonitinha. E aí você vai enviar o dinheiro para lá. Demora três dias para chegar lá, tá? Então, faz com antecedência. E aí, quando você chega lá, ou Buenos Aires ou Bariloche, você vai em qualquer loja Western Union, procura no Google, e você retira esse seu dinheiro em pesos, com essa cotação do dólar paralelo. Então, é uma forma confiável, uma empresa boa, e com esse câmbio aí, que acaba sendo metade do valor. Você economiza muito, é uma economia absurda. Então, essa dica para a Argentina, a gente dá um pouquinho diferente do que para os outros países. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.